Agora eu sei que o amor que você prometeu Não foi igual ao que você me deu Era mentir o que você jurou Mas não faz mal Eu aprendi que não se deve crer Em tudo aquilo que alguém me diz Num momento de prazer ou de amor Mas tudo bem Eu sei que um dia vai e outro vem Você ia ainda de encontrar alguém Pra lhe fazer o que você me fez E aí, na hora do supor que eu sei que você vai me procurar Com a mesma conversa que um dia me fez apaixonar Por alguém de uma falsa consideração E aí, você vai perceber que eu fiz tudo uma boa Que durante algum tempo eu fiquei sem ninguém Pois a malista vida que vem para o bem E aí, você vai perceber que eu fiz tudo uma boa Que durante algum tempo eu fiquei sem ninguém Pois a malista vida que vem para o bem E aí, você vai perceber que eu fiz tudo uma boa E aí, você vai perceber que eu fiz tudo uma boa